Meu, é o que você falou, vai atrás do problema de educação, do problema de saúde, de segurança pública, de segurança pública, vamos conversar, vamos pegar os povos, vamos pegar a bachada científica, precisamos de uma terceira pista, uma pista para ligar para o comporto. O Cine falou assim, começou o programa, ele falou, tentei, ele ficava assim, o Cine falou antes, foi o negócio do projeto Andaraguá, aí conversou e falou, e aí, não lembra, teve algum feedback que não mostrou nenhum deles, em ajudar, aí ele está tentando que o Mourão consiga ajudar, e de repente, sei lá, ele falou falar com o Paulo, a Rosana, ele falou, também é meio complicado, a Rosana, e aí, mas ele já está nos esperamos, uns oito anos esperando o projeto, eu mostrei até, produziu aqui o projeto fantástico, na região de Loura, sem um braço importante para o Porto, com aqueles terminais, aqueles armazinhos todos, muitos fabricantes poderiam falar assim, vou colocar. Qual que é o programa do Índio, está falando em dinheiro, é questão ambiental? Não, 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 questão ambiental. A questão ambiental, a questão ambiental. Cada hora, cada hora, se fosse uma coisa, uma hora é o tribo de índio, uma hora é que a área tem que ser preservada, outra hora é que ali, tem uns bichinhos, é, 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 nasceria o calão do local da cidade, achou três alcinhos de macaquinho lá. Os jazos não podem mais. Vamos falar Olá, o Eduardo Zé 38 Minutos Bom dia a você que está aí na sintonia com a gente Da Rádio Estado de Santos 24 horas lá com música, muita informação Prestação de serviços E é claro, sempre a sua opinião valorizando o nosso trabalho Aqui, jornalismo de verdade Obrigado aí, tem novidades Novas vinhetas chegaram ontem O estúdio já mandou para a gente aqui Nosso querido José Luiz Mandando para nós E nos próximos dias você vai conferir muitas vinhetas Profissionais e novos Interagindo com as que já estão lá Da Rádio Estado de Santos, é muito fácil Rádio Estado de Santos.com, você nos ouve Através do Rádios Net, as maiores rádios do mundo lá estão Nós estamos também E também em riqueza de rádios Você baixa o aplicativo da Rádio Estado de Santos 24 horas lá Hoje, quarta-feira, 14 de julho, 23 Dia Mundial do Ador de Sangue Então se você Tem sempre aí a Boa relação com os bancos de sangue Quer colaborar, quer ajudar as pessoas que precisam Continua sendo doador de sangue Hoje é dia 1,5 de julho doador de sangue E é tão importante Para ajudar vidas e principalmente as pessoas que precisam Um destaque nesse começo do programa Nem sempre um grande artista internacional Traz apenas benefícios para o país que vai fazer shows A cantora estadunidense, norte-americana Crystal Swift está causando muito barulho no Brasil Mexendo com Polícia Militar, Ministério Público e PROCON Depois da malgúrdia, bagunça da venda de ingressos Que aconteceram em frente ao Allianz Parque em São Paulo E no Milton Santo, Rio de Janeiro Todos reclamam Primeiro, pois comistas fizeram a festa Ameaçaram Até armas no Rio de Janeiro foram encontradas E no Rio a polícia pouco fez Mas até deputada federal Entrou na briga para defender os direitos dos consumidores brasileiros O detalhe é que mais de 2 milhões de jovens Ficaram tentando ingressos e não conseguiam Agora o Ministério Público promete Que vai para cima da produtora de eventos Do show da cantora Crystal Swift Que tinha inicialmente duas datas em São Paulo E uma data no Rio Ela ampliou duas datas em São Paulo para três E mais uma no Rio de Janeiro Serão um total de cinco shows Porém, 2 milhões e 300 mil pessoas Não chegaram nem perto do ingresso Vamos ter problemas de novo Tirar uma pré-venda de novo no dia 19 E o próprio Palmeiras promete Endurecer a vida dos campistas Segurança do clube vão ajudar E se bem que o clube nada tem a ver com o show É a Real Arenas Que faz toda a parte de locação Dos shows musicais na Arena Palmeiras Bom, às 8 horas e 40 minutos Bom dia meu querido Maurício Franco O homem que mais entende de dinheiro Aqui na Baixada Santista E falar em dinheiro Nós vamos falar muito de dinheiro Até porque Muita coisa está acontecendo em Brasília O nosso atual ministro Fernando Haddad Fez uma colocação dizendo o seguinte Prorrogar uma desoneração da folha É uma violação da Constituição Tenho preocupações com isso Centrão começa a pressionar Mudança de ministros Acabou fiscal O presidente Lula conversou com Fernando Haddad Fernando Haddad disse que Alguns tópicos precisam ser alterados E parte do Centrão já quer acelerar O início da reforma tributária Veja quanta coisa em 6 meses Tem que pensar que eu estou esperando A reforma tributária há 60 anos Será que só esses anos para a diferença De 60 para 6 meses? Bom dia Maurício Bom dia Edu Prazer em estar no programa de uma vez Bom dia Virginia Bom dia Bruno Chagas Bom dia É um prazer em estar aqui mais uma vez Para tratarmos os assuntos E quando se fala de falar em dinheiro Falar em dinheiro é uma coisa Ter dinheiro é outro A gente fala bastante sobre dinheiro Bom dia Obrigado pelo convite mais uma vez Pois não Será que sempre mais grande de honra Bom dia meu querido Fernando Wagner Chagas Cientista político Jornalista Profundo conhecedor dos números também Analista de eleições Fernando já está ali na calculadora dele Porque daqui a um passo Já teremos eleições municipais O Brasil é assim Quando você está aquecendo os tamborins Para o carnaval Já está pensando em eleição Você está trabalhando Pensando em conversa do Papai Noel Já estou pensando em eleição Papai Noel vem até com outra E aí o que acontece A mobilização também já acontece Em todo o país Impressionado o governo Lula Vai ter que mudar Pelo menos de 4 a 6 ministérios Nesse momento Meu querido Fernando Wagner Chagas Bom dia Uma quarta-feira Que você agora Você está trabalhando Meu Deus Frio Você fica muito feliz Inclusive Fernando deve ter durante a madrugada Jogado os cobertões Para longe Eu queria dar esse tempo Bom dia Bom dia Um abraço a todos Especiales ouvintes Internautas Até espectadores Ao contrário Como vocês sabem Para mim Tem aquela música Da Fernanda 40 graus 40 graus 40 graus 40 graus A temperatura mais amena Não é Maurício A questão é que era Uma das 5 da manhã Por que você tem o convite Do Edu A gente começa às 8h30 Tem um lugar que ia começar mais cedo Aí eu comento A gente não pode E aqui graças ao bom pai Ainda nós temos Uma temperatura bastante agradável Já existem locais Tivemos por exemplo Na segunda-feira A dois dias atrás O Rio Grande do Sul Menceu com 0 grau Então 0 grau É uma temperatura bastante considerável Para nós aqui Caixaras Estamos acostumados com Final de semana Nós tivemos até No domingo Uma temperatura A 131 graus Isso é um verão E aí também Haja saúde Remite Sinusite Tudo que é it Acaba atrapalhando Essas pessoas também E é sempre importante A gente ter a saúde Constante também É bom dia, gente Tudo bem Atenta às redes sociais Aos nossos amigos E ouvintes Já mandar um abraço A Joinville Antônio Moreno Antônio Moreno De Santa Catarina A gente tem uma audiência gigantesca Fico até feliz demais Com o povo catarinista Manda um abraço Para eles Dizem que eu falo muito De Itajaí E de Navegantes Ele quer que fale de Joinville Então estou falando de Joinville Joinville Bom dia, Joinville Feliz bom dia É uma cidade muito progressista Muitas indústrias Um comércio muito forte Uma cidade belíssima também Lá tem o Vale Lá tem o importante Que é o Vale do Itajaí Toda a região De Santa Catarina Um belíssimo estado Na verdade Elas e Paraná Já elas faz A gente falar Inclusive o gaúcho Tem uma piadinha Que eu acho Até um pouco pesada Mas ele diz assim A felicidade do gaúcho É ter Santa Catarina Do lado Por que? Isso separa a gente Do Paraná Paraná É E os gaúchos Não se tratam muito Então como Santa Catarina Está no meio Quando o Paraná Se vai na Avenida No sul E o Paraná Inconformado E o senhor A senhora Vocês têm uma saída Cruzem Santa Catarina E em volta Você deve ser da época Que a seleção brasileira Era que tinha um baile De milagre Ah sim Carioca e paulista Essa é dessa época Hoje Hoje Eu já falo de todos Na Europa Não é Exatamente E eu vou falar Aos senhores Falar nisso O papelão Minha presidente Atual Zé Seberta Fazendo O Carlos Angelotti Não sei se você Precisa desenhar Mandar escrever Fazer um outdoor Um back drop Ou não tem Alguma coisa Que ele já falou Que ele não quer O Brasil Ele respeita a seleção Falou que os caras Da seleção brasileira É inconfundível Mas ele deu uma percebida Que ele quer ficar lá E o presidente Finalmente foi lá Para a Europa Dizendo que vai conversar Com o Carlos Angelotti E não sei o que Infelizmente A gente percebe Que o futebol brasileiro Continua na mão De amadores A gente Quando fala em profissionalismo Em tudo A gente vê Enféu profissional Nos Estados Unidos A gente pega Enféu profissional A gente pega A Champions League Futebol europeu Futebol profissionalizado E a gente aqui Tateando esse profissionalismo Mas vai ficar Para um outro dia Mas segundo o presidente Angelotti É uma expectativa De aceite O Pepe Guardiola Também declinou Não sabe Se foi perguntado Em Brasil Tem boas praias Rio de Janeiro Mas ainda tem o que fazer Em Europa Foi o campeão da Champions No sábado Com o Manchester E já conquistou Tudo Outro Domesticamente falando O português O seu Abel Freira Que não sei não O Abel Freira Vai virar astro Do NBA Tem carada Que ele deu lá No Carério De São Paulo Meu amigo Só fez uma coisa Muito, muito grande Vale destacar O pessoal está Querendo pegar o Abel Para ajudar O Abel Abriu a boca Toma Vai pra pancada O Abel O cara Realmente é diferenciado É um treinador Ele pega um jogador Mediano E esse jogador Vira um bom jogador Ele pega um bom jogador Todos esses técnicos Tem uma história Então eu cheguei Outro dia aqui Não tem que passar Por cima de ninguém Acho que é muito correto Também não pretende assumir Eu acho que o plano Do português É quando sair do Brasil Do Palmeiras E ir pra Europa E fazer carreira lá também Porque lá ele não tem a carreira A carreira vitória dele É futebol brasileiro Mas a gente vai aguardar Porque muitos milhões Estão aí Engolidos Só vale destacar Que o que ganha O antielote No Real Madrid É três vezes superior Ao que recebe O impacto Da seleção brasileira Então Eu talvez por isso Também o antielote É assim Vou trocar O meu salarizinho Aqui pra ir pro Brasil O país que a gente Sabe que tem dificuldades Lá tem Programa turismo E assim Lá Não é euro Aqui não é Lá no Brasil Não é euro Também dá pra amarrar Tão um contrato assim Mas dá pra pensar Duas vezes Ficar um pouquinho mais lá É E agora com o salário de euro Dá pra empadrar Na minha casa e minha vida Vai voltar Vai voltar Vai voltar Minha casa e minha vida Senhor das amigas Diz Haver indício De participação Da PwC E da KPMG Em fraude Aí você vai me perguntar Você está falando Grego Russo KPMG PwC Sem empresa de auditoria Maurício sabe bem O Fernando também É muito lamentável Fernando e Maurício Quando você contrata Empresa de auditoria Que a gente tem sempre Nos compras Empresa séria Empresa legitimada Para fazer uma auditoria Se você fala Nesse momento Após os números levantados Pela última auditoria Que é a atual gestão Da Americanas A fraude Beira a 50 bilhões De reais É Quando a gente E eu lembro Deixe comentar Aqui no teu programa No janeiro Quando essa notícia Explodiu Se não me engano Dia 11 de janeiro Duas coisas Que me chamaram Atenção De cara Primeiro É que os bancos Nessa sessão De concessão bancária Os bancos São absolutamente rígidos Mesmo sendo Uma empresa Desse porte Que até Aquele momento Não tinha nada Que a desabonasse Os bancos São muito rígidos Eu falo Com esse mercado Trabalhei na Caixa Nessas 200 concessões Em Brasília Há uns anos atrás Então assim Para ter uma inconsistência Contária Como se chamou Na época De 20 bilhões De reais Que era o valor Da época Agora aumentou Era muito estranho Que os analistas De banco Sequer Sequer Tivessem percebido isso Esse era o ponto E o segundo ponto E até acho O mais importante Era justamente O papel Das auditorias Porque Essas auditorias Eles estão trabalhando Muito forte Até porque Envolve a credibilidade O que nós estamos fazendo Aqui Nós estamos colocando Essas empresas Em dúvida E aquilo que os caras Menos querem Dessas empresas O atual show Da Americanas É que fez A levantação Exatamente Exatamente E agora Está com essa questão Para resolver Então esses dois Põe a chamar Então assim Agora estão Para essas novas notícias Que a gente começa A entender Maurício Fernando Vamos lá Faz sentido o seguinte Eu contrato A sua empresa De auditoria Então imagina A empresa do Maurício Para um trabalho Levantará todos os dados E apresentará O resultado final Está acontecendo A real A equilibrabilidade De uma empresa É o mercado Exatamente Perfeito Valoriza minhas ações Ou não valoriza Mas me coloca no mundo Que eu preciso seguir Ou para a esquerda Ou para a direita Quando você recebe lá Em um relatório E aí foram duas empresas Duas empresas Não foi uma Foram duas Elas apresentam números Que são divergentes Da realidade Ela mostra Que a empresa Está em Brunave E ela tem pros Você cria um problema Com a rede de credores Da empresa São bancos São fornecedores São empresas fabricantes Várias empresas Não quiseram se manifestar Mas a gente sabe Que tem bancos privados Bancos ligados ao governo Nós temos várias Empresas de logística Nós temos empresas Fornecedoras Nós temos empresas De eletroeletrônicos Então você coloca também Muitos funcionários Eu mesmo Mandei em uma loja americana Que a Regina Para lembrar A gente conversou com a Caixa Ela paga agora Só tem um fim Pequeno Eu não sei Não posso perder esse trabalho Se eu perder esse trabalho Eu vou passar fome Eu consigo pagar Nem aluguel Me deu uma tristeza De ouvir aquilo E para que Deus ajude Que tudo dê certo E até agora A gente sabe Mas Esse é feito Cascada Da Americanas Que é que vocês Até comentem Tem muitos assuntos Mas está ecoando E eu vou pegar Essa fala também Porque ontem Eu comentei aqui Rapidamente isso E foi um enxurrado Eu fico até feliz Obrigado gente Para as pessoas entenderem O propósito de ponto a ponto Da Rádio Estadio Santos Da Baixada do Brasil Para tudo o planeta A fala da dona do Magazine Luiza Eu acho que foi uma fala assim Às vezes a gente pode discordar Em muitos pontos dela Mas nesse caso Não dá para discordar Vocês devem ter que prestar atenção E ela falou Para o presidente do Banco Central Com essa taxa de juros A quebradeira só vai aumentar Do pequeno Ao médio Ao maior E principalmente O grande varejo O grande varejo Principalmente depois da pandemia E deu muito de empréstimo E o grande sábio Não vão quebrar o cartório E o grande varejo Com a paga livre Então o que eles vão fazendo Empréstimo 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 A alta taxa de juros No Brasil Nove por cento reais Inde São de Janeiro Na época Porque o problema Da esloja americana Aí aumentou o risco De baseio Você fazer operação de crédito Então onde as empresas Estão realmente Estou muito pouco Aí atrás O Magazine Luiza É que olha Era a dona Magazine Luiza Atualmente O Zé de Chubos Cabum Várias empresas E olha Porque lá O Zé de Chubos 93 do lado Exato Uma aqui no centro Preste atenção Uma loja tradicionalíssima Do Zé de Santo Passei antes Ontem Empréstimo Moja e Marília Encerrou a atividade Já encerrou Já encerrou Você passa na porta Falava totalmente fechada Não tem mais Há um comentário Que a americana Também Diga seguir o mesmo caminho E vem a contramão Do que por exemplo A prefeitura de Santos Quer fazer Ela quer revitalizar o centro E eu até sinto Em breve Estamos aqui Uma secretária De Fábio Ferraz Temos transgirado de secretário A ordem Vai ter que ser O Fábio até Conversando com ele Uma vez fora do ar Ele concorda Ele pensa como nós E eu penso como ele É habitar Você não habitar a região Não adianta Agora Retrofit Retrofit Maurício A situação Que não é por conta Do atual governo Que é uma consequência Que vem Até o atual governo Agora Está pilotando Você pilota a máquina Você precisa colocar ela No clube Se for um trem No trilho É uma situação complicada A economia mundial Está balançada A nossa economia Nós estamos aí Com alguns partidos Por exemplo Ontem O Lula O Lula avaliou Vários pedidos de cargos Que tem sido feitos Emendas Para negociar E a Daniela Carlinhos Secretária do Unismo Ela foi muito sutil Ela continuou a apoiar o governo Lula Mas a pressão Do União Brasil Foi tamanha E ela se desensinou Do partido E aí a cobrança Foi imensa Então a gente tem Assuntos políticos Assuntos fortes Econômicos Tudo misturado E é um momento perigoso E ontem Até um personagem Que o Fernando Comentou muito aqui O Garípolos Deu a seguinte declaração A inflação Ter caído Ou subido Não afeta A discussão Sobre metas Tem que ser Muito bem pensado E o Haddad Cita A gente está passando Um momento Que por exemplo A pressão de todo lado O professor da Féria Lima Diz que A cada Uma hora Ele liga para o Haddad Aí disse que o Haddad Já está até Colocando uma gravação Ao vivo E é mais ou menos assim No momento Não posso atender Após esse sinal Não deixe o seu legado Eu também não retorno Até que a minha presença O Banco Central A Jorge já não apertou Ele disse que tem um compromisso Exato E ela falou Mas o senhor não está sensível Com isso Ou vai se o problema Quebrar E ela é muito Efusiva a isso Maurício Quantos ingredientes No começo do programa Para a gente discutir E assim O mundo também Irando para nós O presidente Lula Cobrando aí Ajudas Para a questão florestal O reflorestamento A Amazônia E também foi Eu vi uma cena Foi na CNN norte-americana O Macron fazendo críticas Ao Brasil Que não investe E aí do lado Estava lá o Premier O Premier Ministro Noreguês E eu lembro assim Para o Macron Eu percebi Que ele deve ser assim Aquele cara Que não tem nenhum Não gosta do Macron Não gosta E aí o repórter Eu lembro O repórter Percebeu O meu olhar Do Noreguês Pôs a mão no queixo E não perdeu Para o brigar Depois que o presidente O Macron Foi nele Ele perguntou Aí ele falou assim Bom Antes de acreditar E antes de levantar A fecha Eu vou saber Quanto que a França Disponibilizará Para ajudar o Brasil Porque o Noruega Já pensou Exatamente É muito fácil Cobrar do Brasil Sem nada a fazer E ele perguntou Aí foi até engraçado O repórter Indagou E aí Até 70 anos Ele pediu Aí ele falou assim Eu queria saber Como são as florestas São assim Então eu entendi A pressão dos agricultores Na França É muito grande Devido a tradição Grande de exportadores De alimentos Exato Principalmente A questão da proteína animal E lá eles têm Uma proteção Muito grande Tem os outros A questão do meio ambiente Para Criar uma barreira Pós-preocupação E a Europa está muito preocupada Eu vou fazer isso ainda Vamos ao primeiro intervalo Para dar tempo para vocês Aqui tomarem a água Responder Falar muita coisa Mas estão preocupados Com a China Porque a China tem feito Acordos muito fortes Com o Brasil No estado da Bahia Tem uma área gigantesca Que será o primeiro Município chinês Fora da China Será no Brasil A Hisense Por exemplo Uma indústria eletrônica Chinesa Já se tornou Contato Está vindo Para o Brasil E o Xi Jinping Declarou Há duas semanas Que com tudo a respeito A LG Samsung Panasonic Sony Essas marcas todas A China tem um parque Tecnológico muito forte E ele entende Que o Brasil É um bom local Para se instalar Então a China Com várias indústrias Como está acontecendo No ramo automobilístico Nós temos aí Inclusive a Norte A América na Pórdia Está brigando Com a chinesa BWT Para não trazer A fábrica para cá E os chineses Querem chegar Com potencial Com carros eletrônicos Com uma tecnologia Embarcada muito forte Então tem muitos Assuntos econômicos O Haddad Postando a cabeça A Luís Atragene Cobrando o Banco Central A expectativa A Luís Atragene É assim Se eu puder Abaixar os juros Agora em agosto Para nós não Ela comprou o mês E aí como você disse Eu tenho um compromisso Aqui já agendado E seria de bom ouvir Que eu atender Esse compromisso Então o campo de guerra Respondeu Toda vez que ele é apertado Ele arruma um compromisso Exato Ela foi muito decisiva Agora A nossa preocupação Além disso tudo É a reforma Preocupada O Maurício Não está muito Para se controlar E está me preocupando Muito Principalmente Eu senti o Haddad Também preocupado E o Haddad Ele não quer saltar Do arcabouço E sem definir Sem ajustar Eu tenho conversado Com seus pares Com o Lula Eu falo isso Na segunda-feira Ele não quer mudar O arcabouço total Ele entende Que alguns parágrafos Algumas coisas Do texto Precisam ser Mais bem pensadas E mudadas E a gente vai discutir Isso também Na volta Para que a gente Passem comentar E hoje A Folha de São Paulo O Clube O Estadão Ministro Fernando Haddad Diz que provocar A desamenação Da Folha E violar a Constituição Também é uma outra preocupação Porque a gente sabe Que se você Violar a Constituição Abre brecha Para que o Congresso Discuta outros assuntos E a gente já sabe Que isso pode terminar Então a gente vai Às 8 horas e 59 minutos Em nome de Imunizogista Soluções em Comércio Exterior Há mais 20 anos Cuidando aí Da saúde De você que tem A sua embarcação A sua carga Pode ser rodoviária Pode ser Pelo Porto de Santos Pelo Porto de qualquer Irmã do Brasil Qualquer parte do mundo A sua carga Precisa ser meio hidratada É a minha Imunizogista Mais isso Para você Há mais 20 anos 0349 866 Também forte Vistoria automotiva A empresa que mais cresce No ramo Em todo o Itaú No estado de São Paulo Tem 5 unidades Centro de Jatintaba No Porto de São Vicente Ademar de Barro 2765 No Santa Rosa No Guarujá Também tem Na Guilherme Em Praia Greta Na Roda da Vida 45 E também você encontra Em Mogi das Cruzes Na Francisco Rodrigues No Porto de 9 Na Mogi Lar Você tem lá Fortes Vistorias Automotivas E para falar também Vamos convidá-lo Aqui no Rio de Janeiro Não se assuntos também Em relação ao retrofit Que está no Polo do Centro Mas acho que comentei Muito qual o futuro Da construção civil Com as altas De material de construção Com as áreas Por exemplo Em Santos Não temos mais áreas Então as áreas Vão ficando cada vez mais caras Os processos construtivos O que se pensa Trazer aqui o Roberto Barroso Trazer também o pessoal Da Engelage Mas eu vou dar dica para você Três residenciais Para você investir e morar Residencial Míconos da Engie Plus A qualidade faz diferença Acesse Engie Plus .com.br Míconos Tem o Ilha de Malta Na Unilha de Cópia 32.5 Uma ótima opção Acesse Engie Plus .com.br Malta Você daqui a pouco Pode observar Na tela Como monitor Todos esses projetos Bem bacana Para você morar E negociar E tem o primeiro conceito Smart Da cidade Que é o Piaza Turrino da Engelage A caçurinha lá Do Gilparrojo Do Alexandre Soares Com sucesso De vendas Primeiro pela qualidade Do empreendimento Pelo projeto E principalmente Pela proposta Para atrair Novos investidores E moradores Para Santos O empreendimento Surgiu a partir De 279.900 Então um pouquinho mais agora Passou a faixa Os 327.000 Mas com a mesma qualidade Vai ser entregue pronto Daqui a 34 35 meses Tudo montado Gente Só vai ter a preocupação De montar a solidariedade Sabe como diferencial Também Você fecha a paraceliê Com eles Da entrada Maurício Que não sabe nem disso Eles param Seu financiamento Você só vai retomar O pagamento Daqui a 34 meses Com taxa de juros Definidas e menores Num plano Da construtora Engelage Ou da Caixa Econômica A parceria Que deu certo Que a Caixa Econômica É uma moeda Forte É uma entidade É um banco Muito seguro Para fazer Investimento em imóveis Então quem quiser Não estou desfazendo Nenhuma instituição financeira Mas se a pessoa Perguntaram Maurício Uma instituição Muito relevante Para o investimento Na área de imóveis É a Caixa Econômica Federal Sem dúvida Não apenas Pelo banco sólido Que é Banco de 100% estatal Expertise Exatamente Também Se tem no DNA A questão da missão Defesa A questão educacional E principalmente O que você falou Expertise E não é só uma questão De você ter gente qualificada É de você ter rede Você ter capilaridade No país A Caixa tem essa capilaridade Toda Nessas 5.500 E foi bom Me permite Que melhor trabalhou Com seus clientes Durante a pandemia Muita gente Ficou emprego Muita gente Ficou sem renda E a Caixa Foi trabalhar Para que essas pessoas Não tivessem que perder O seu imóvel Então É uma boa lembrança Que a Angel Life E a Angel Plus Fazem para a aquisição Do seu imóvel E já vamos A intervalo E voltando já Às nove horas Com muitos assuntos Aqui também Nessa quarta-feira Quarta-feira é chuvosa E se você me pergunta Aqui Antônio Sancho do Guarujá Ele perguntou Para mim aqui Eduardo Você acredita aí Que nós teremos Uma mudança Nesse paradigma Em relação à economia Até porque teremos Aumento de gasolina Teremos mesmo Você tem razão Daqui a pouco Eu falo sobre isso também Mas Vivamos uma situação estranha Onde precisamos De um governo Mais afinado E vemos aí Que as propostas Dos partidos políticos São sempre para Desafiar o governo Seja o que passou Ou seja o que está É Antônio A gente vai comentar Muito sobre isso Esse momento político Também é bastante complicado Principalmente a pressão De alguns partidos Centrão Para pressionar O Lira Chegou a dar declarações Que ele está com o presidente E ficará com o presidente Até onde ele aguentar Até ele pegar Ao ministério da saúde Exatamente É isso É mais ou menos isso A saúde do Lira Depende da saúde Depende da saúde Boa tardeira do Lira Esse ele está de olho Aliás Ele é um grande defensor Do semi-intransistencialismo Fala em alto e bom tom Vamos retornar Hoje nós vamos já E participação de linha Bom dia amigos Bom dia Bom dia Bom dia São Bernardo Bom dia 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 Quer voltar para cá? Volta, volta para mim Tem que ligar para o... As nove horas e seis minutos Estamos de volta aqui com o programa ao vivo Tivemos aí um programa técnico, não entrou o áudio dos nossos patrocinadores Mas você confere com o nosso monitor também Daqui a pouco vai ser solucionado aqui pela Rádio Star News No ar com você também Estamos hoje recebendo o Maurício Frank, gestor em Finanças Especialista aí com passagem como secretário de Finanças do Instituto Santos Também passagem importante por uma instituição de uma Caixa Econômica Federal Nosso filho Fernando Chávez, cientista político, jornalista Passou por várias áreas de comunicação Também está no poder público, conhece como poucos essa vida E não temos uma vida fácil em relação a o que está acontecendo em nosso país também A Simira Machado, ela é do Campo Grande E ela disse o seguinte, bom dia, parabéns pelo programa Sempre análise com profissionais qualificados E analistas que sabem o que falam Você falou, Eduardo, em relação a casa própria Estive conversando com o meu marido e minha filha Estamos tentando comprar o imóvel Fomos em quatro instituições financeiras Verdadeiramente só a Caixa Econômica nos deu uma sensação de uma um pouco maior facilidade Estamos tentando adquirir imóvel para o casamento da minha filha E a Caixa Econômica realmente é que mais facilitou Menores juros e até na questão da documentação É importante, como eu falei Simira, obrigada por estar atenta E mandar o seu bom dia também Ela perguntou aqui a respeito da gasolina também Quando eu falo de gasolina, pessoal Então vamos lá O preço da gasolina sobe 0,21 centavos por litro Com o novo ICMS Segundo a Agência Nacional de Petróleo O combustível ficou mais caro em 20 estados Em Distrito Federal Então é bom você consultar no seu estado Porque são 27, então um pouco só ficar de fora A gente sabe que São Paulo terá uma crescima menor Mas também terá uma crescima Agora de 21 centavos aqui 20 centavos ali é gasolina válvula em tempo E a gente sabe também que ontem As pessoas perguntaram Mas é verdade A gente expôs aqui a situação O interesse do governo em ajudar as indústrias automotivas Por três ou quatro meses Não vai dar certo A própria indústria automobilística Se mostrou ontem e diz o seguinte Isso dura no máximo 30, 35 dias Tem algum comentário a respeito disso, né? Não, realmente É uma política que no passado deu certo Hoje o valor é baixo E o problema da indústria automobilística Não é mais você ter esse incentivo para carros populares Até mesmo que a população hoje O consumidor não quer mais o carro popular Ele quer... Exato E mesmo no caso popular O valor é alto Perdeu esse título O valor de carro vai rolar Então, o ponto que o Maurício Pernambuco fez Você vai fazer um financiamento No automóvel? Isso, eles estão altos Exato A dificuldade do crédito hoje na rede bancária é muito grande A pessoa não consegue E mais A gente sabe, Fernando e Maurício O fato do governo Estar no seu papel de pensamento E sempre tentar incentivar Na verdade, a gente analisar Eu que analiso muito essa questão do setor do Positivo E gosto de falar Como a lei do governo tentar ajudar Alivar os estoques As indústrias, as montadoras falam de estoque lotado, abalotado Vai ter um efeito bom para esse dispositivo? Vai, quem tem a condição de comprar, pode comprar Deve aquecer também o setor de seminólogos usados Tente a fazê-lo também Por quê? Se o Maurício compra um carro novo Ele vai trocar, vai para uma revenda Vai ser uma peça para que um outro consumidor compre um veículo Que está bom, mas não é um zero Mas está bom Então, a gente vai vender um carro um pouco mais usado Uns cinco anos Também vai para o mercado Tente a fazer com que o veículo seminólogo usado Também baixa o freio Mas é muito pouco agora E o resultado vai ser muito pequeno nesse momento Agora, Maurício Fernando Com o ministro Fernando Haddad Que, de certa modo, tem sido até uma boa expectativa Está indo muito bem Está indo bem Não comete erros de incoerência nas suas falas Isso produz um efeito positivo E quando o pessoal da Faria Lima Não aparece enganando Significa que eles estão contidos Alguns empresários Que não quiseram aparecer Mas usaram a peça da Luísa Trajani Dizendo o seguinte Para cá está certo Para cá está errado Para cá está certo É o nome de Daniel Haddad Para cá está errado É o nome do presidente do Banco Central Está certo, Maurício O fato do presidente Ou, perdão O ministro Haddad Diz o seguinte Vamos resolver o arca bolsa Deixar certinho tudo Para depois partir Já existem pessoas No Centrão Pessoas de alguns partidos Que já querem Alvo ouçar Já querem começar a discussão Da reforma tributária Que há 60 anos Eles comentaram isso Não adianta E acabou Isso é uma coisa Reforma fiscal É outra Maurício Então O desempenho do ministro Fernando Haddad Está meio surpreendente Eu sempre tive uma boa avaliação Sobre o Fernando Haddad Mas ele, ministro de Anuní Confesso que eu tinha Algumas ressalvas Lá em dezembro Que não foi anunciado A Faria Lima Muito mais ressalva do que eu Em relação a isso Que se esperava E agora Como o Charles comentou A parte da própria O próprio mercado O chamado mercado Ciente Que quando o Fábio anunciava O Estado Está assim Surpreso Positivamente Em relação ao desempenho Que o Fernando Haddad E o Haddad Uma coisa que eu acho Que está sendo positiva No trabalho dele É que Quando ele começou A gente já disse De casa o seguinte Nós fomos dois Pontos principais Para esse ano Então acabou o fiscal O novo Comum que chagas Gostas de dizer Eu concordo O novo regime fiscal E a reforma tributária Esses são dois Grandes temas Fundamentais Estruturais Que a economia Da direita Que a gente precisa resolver Então isso aqui É o mais importante Numa linha bem pragmática De critério De priorização Que o ministério De ele ia tocar Então quando Aparecem esses assuntos Acessórios Oportunistas Ou pontuais Com essa questão Do pacote Eu vejo um pouco assim O Lula Com o Alckmin Provavelmente Que tiveram essa ideia Da questão do carro popular E é verdade Que nem a carro popular Coisa nenhuma Quem tem hoje 70 mil para pagar Não é a baixa renda Da brasileira Certamente não é E aí Então Quantos salários mínimos Para se cobrar um carro Ou de uma faixa De 50 mil Exatamente Exatamente São 4 anos e meio Sem gastar nada Exatamente Só por plantar o carro Então essa questão Desse pacote Dessa iniciativa Acho que tem muito a ver Com para atender A um pedido Do presidente Lula Mas o que o Haddad Fica assim Fica se precisando Para atender O pedido do presidente Mas eu quero Uma coisa Que não seja muito impactante Especialmente Do ponto de vista De afetar A arrecadação E os setores Estão afetando Por exemplo O agronegócio É um setor Que já tem um incentivo Mas tem dificuldades Hoje o maquinário Usado pelo nosso O agronegócio É muito caro Constituição civil Está pedindo incentivo Hoje o setor Está pedindo incentivo Então Quando você ajuda Um lado O resto vai levantar a bandeira Exatamente E no caso do Haddad Agora o que está acontecendo Com essa questão Da taxa de juros Que foi colocada Que a gente coloca aqui O problema do carro Com o trabalho É sempre pensar Em três coisas Primeiro É o preço dele De entrada Sim Então não basta Você reduzir o preço Você fala assim Não era 68 Passou a 60 Não basta Então é o primeiro preço Segundo As condições De tomar O empréstimo Da pessoa A pessoa tem que ter Capacidade de pagamento Para isso Porque é complicado O governo Governo lançou Desenvolve Mas para 5 mil Reais Exatamente E aí o que acontece As pessoas estão sendo escorres E tem 73 milhões A líquida Tem 73 milhões Não é para dividir Não 73 milhões de brasileiros Moro Isso tem de idade Exatamente Então a primeira questão É o quanto custa o carro Se o carro O segundo é a capacidade De pagamento E o terceiro é a taxa de juros E quando você vai buscar O custo de juros Então essas três características Tornam na minha opinião Alguma coisa Que vale fazer pouca diferença Esse pacote Porque é muito mais Esse condão Até A gente precisa lembrar também Que o Lula é oriundo Do setor industrial Metalúrgico do ABC Exato Né? Nós temos que ouvir O Rogério Sim Rogério De linha Pode também nada Isso Então O Lula também tem um pouco Um pouco dessa Meio que falar Para as origens A absorvação dele Exato Agora eu acho que Voltando ao Haddad Eu acho que está muito correto Os grandes temas Daqueles que foram estruturais O importante é esse Acabou o fiscal Que já está Terminado Construções e tal E a gente fala Tributário Que como se bem lembrou Nesse programa Estão há 60 anos esperando Isso é o mais importante Tem alguns E ontem Ele chamou a atenção Sobre a desoneração Estão apertando A desoneração da folha Que ele diz Que da maneira Que está sendo concebida Ela afeta Ela 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 Exato Agora tem alguns pontos Importantes Políticos E econômicos Política Há uma pressão Muito grande Do Centrão Parece arena Só que é uma arena Super dimensionada Um arenão Na realidade O governo Tem como base Fixa 130 Deputados O resto Ou é ideológico Ou é o grande Centrão O grande Centrão Está pressionando De todas as formas Porque quer de novo Isso é importante É um aspecto político Mas tem a ver Muito com recurso Que é de novo Orçamento secreto O grande problema Do Centrão É que ele se acostumou Na época Do Bolsonaro O Bolsonaro Não é voltar no passado É apenas para mostrar O Bolsonaro Terceirizou tudo Inclusive o orçamento Como você Terceiriza o orçamento O nome se sabe disso Você terceiriza a administração Terceirizou por ira E por Antigo Pacheco Principalmente por ira E o orçamento secreto Destinava os recursos Para os deputados Distribuírem com bem-entendia E sem controle nenhum Para os deputados E os deputados Lógico Atendendo suas bases Facilitaria a sua reeleição Se acostumarem com isso O Supremo Tribunal Declarou a profissionalidade Só que eles ainda existem Quando eu digo Eles e os deputados Principalmente o Iro O Centrão O Arenão Hoje é uma grande Arena Na época Do regime militar Eles têm de novo Ter esse controle Do orçamento Que o controle do orçamento Voltou para o Ministério Os Ministérios Que determinam O deputado Diz que Olha Tem uma emenda Impositiva Emenda positiva Aquela que o governo Federal tem que cumprir Só que ele destina O dinheiro Ao Ministério O Ministério Na Saúde O Ministério O Amnistério A nossa Secretaria Que destina Os recursos Para as obras E os serviços Eles querem de novo Que vão voltar Isso para o Central E o Lira Não se conforma Com isso O Central Então o que eles estão querendo Eles estão querendo Tomar os Ministérios Que tem grandes recursos Principalmente O da Saúde Sim No momento que entregar O Ministério da Saúde Que está com uma técnica Mas que a decisão Dos recursos São sempre Políticas O orçamento Vai para o Central Eles vão ter O domínio Da maior fatia Dos recursos federais Lamento do Central Isso espera A política pública Do outro lado Só para concluir A questão dos juros Enquanto o Brasil Tiver uma taxa de juros Não de 13,75 Mas temos uma taxa De juros reais De 9% Isso não existe Nenhum Dato Mundo Os Estados Unidos Agora Que tem uma taxa De juros Positiva De 100% A União Europeia Tem ainda Uma taxa De juros Negativa E não há Nenhuma possibilidade De um país Crencer Uma taxa De juros Reais Dessa forma Há uma perspectiva O Maurício Sabe disso Há uma perspectiva Do curto prazo A inflação Cair No curto prazo O PIB E além das expectativas Eu mesmo Dizia que o PIB Ia crescer 1% Pode crescer 2% Há uma capacidade Ociosa Da indústria Que não pressiona O consumo Não pressiona A inflação E depois Mesmo Da atragão Falando Para Falando na cara Ele Na cara Que precisa Diminuir Já E não 0,25 Mais Ele sai pela Atergente Dizendo Que ele é técnico Mas tem várias Formas de técnica Para você Determinar A taxa De juros E que ele É apenas Um dos nove E Depois Quando ele Foi nato a apertar Ele disse Que tem um compromisso Está na hora Da produção Da produção No Brasil Entender Que um país Com 9% De taxa De juros Se está Enviado Então nós temos De um lado Uma pressão Política De um Vamos chamar De um Presidencialismo Que na realidade Eles querem Deter os recursos Federais E do outro lado Nós temos Uma taxa De juros Que possibilita Qualquer crescimento Só para dizer Que eu estendi O Banco Central O próprio Banco Central Diz que para ter Uma taxa De juros Neutra Precisa de 5% Uma taxa De juros reais Hoje nós temos Uma inflação De 5% Exagerada Então nós teremos Uma taxa De juros De 10% Nominal Nós temos Uma taxa De juros De 13,75% Está na hora De reverência Então nós temos Um impasse Um Banco Central Autônomo Que eu sempre defendi Mas que tem A taxa De juros Como fetiche E do outro lado Um ser de presidencialismo Na prática Mas que não é formal Pressionando qualquer presidente A ceder o orçamento Para o parlamento E quando o orçamento Deve ser o outro O nosso ouvinte O Fernando O Oscar Campos de Santo André Olha Um outro município Do ABC Ele perguntou Me indagou Aqui em relação A indagação Está correta O Maurício Está muito bom comentar Porque a preocupação Do Fernando Haddad E eu pensei Em uma fala Do Fernando Haddad Que ele disse o seguinte Que ele tem que buscar O governo tem que buscar Saídas E o Oscar Para evitar Um corte De 40 bilhões Do orçamento No que vem Então ele diz Isso é relativamente A rota moça fiscal Não é A reforma de que dá E o Oscar Para entender O Maurício A figura do ministro Da preocupação São 40 bilhões Eu vou pegar Por exemplo Até a gente vai convidar Novamente para vir aqui O secretário De Finanças Do município de Santos O Adelio Mocato Está preocupadíssimo E eu vi vários secretários Os secretários aí falando Vários jornais Estão preocupadíssimos Tem cidades Que não tem Uma condição financeira boa Qualquer alteração perdida Deixa de produzir Efeito na saúde Educação A infraestrutura Por exemplo O pessoal mandou aqui também A Valkyria Rivas Perdão Ela é do Estuário em Santos É o Valkyria Você tem razão É verdade Eu até citei aqui no começo Depois vão comentar Mas eu quero que O Maurício O Fernando continue falando A respeito Até dessa questão Desses 40 bilhões Que o Fernando Arte comentou Por isso ele quer Que sejam revistos Alguns pontos Desse acaboço Do texto final Para apresentar E aprovar De forma definitiva Para não ir assim Porque são 40 bilhões Da União E a União não produz nada A União só arrecada Então vamos lá Você perguntou De Santos É verdade Santos quer verba externa Para 510 milhões Para horas de inovação Vamos lá então O que é Para depois As nossas comunidades Comentarem também O prefeito Rogério Santos Enviou na terça-feira Portanto ontem A seu maior que centro Um projeto de lei Que autoriza a prefeitura A tomar 105,4 105,041 milhões De dólares 7510,712 milhões De reais Entrestados Para financiar Seu programa De macro-denagem Daqui a pouco Vou comentar sobre isso Acessividade Inovação E sustentabilidade Denominado Santos Mais O dinheiro viria da Corporação Andina De Fomento A CAC Um banco de desenvolvimento Formado por 17 países Da América Latina Por Espanha E Portugal E por 14 Instâncias financeiras Privadas Dessa região A operação está autorizada Pela Comissão De financiamento Externo E o Ministério De Economia Resta permissão Claro do Legislativo Local Que é a Câmara de Santos Segundo o Executivo A verba custeará Obras contra-enchentes Como estações elevatórias E desastoramento Também pagará Por exemplo A construção De moradias 816 moradias Em uma área De Estradão Considerada O barco da areia branca Para famílias Hoje Em palafintas 1,5 mil Novas câmeras De monitoramento urbano Wi-Fi Na área continental Em antunacional As propostas Vão ser apresentadas Também Pelo prefeito Em relação a isso A buscar Esse empréstimo Daqui a pouco Maurício comenta Ou quer comentar agora Maurício Voltar a retomar o assunto Só para a gente lembrar Que há Um passivo Do governo federal Com a Exatamente Com a cidade de Santos Principalmente em relação A aulas educadas Da cidade E da parte Que há macro-venagem Que há macro-venagem E também Na verdade Todo o contexto Já da cidade Que eu vi a gente Que foi inaugurado ainda Do governo Paulo Alexandre Da região do Manoeste E existe uma série De intervenções Que fazem parte De cada cidade E uma queixa Que até hoje Ainda vale E o governo federal Não entrou com a parte Deve Comitida lá Em 2012 Em 2013 E por aí E a cidade de Santos Teve que se E aí O dia Que foi explicado Porque eu estava Na secretaria De Santa Em esse momento A cidade de Santos Teve que se Onerar Mais com recurso próprio Para que Toda a intervenção Não parasse efetivamente O papel do CAF Nesse pensamento É bem importante É uma instituição Muito importante De fomento A América Latina Você lembrou bem Também É uma América Latina Em sentido amplo A palavra Que envolve Portugal e Espanha Que foi na isso O organizador Sim E que tem essa preocupação Mas é um recurso Lembrando É um recurso Soberoso Não é um repasse Que o governo federal Vai cá Exato Nesse caso É um contrato Um financiamento Um financiamento Exatamente Um financiamento Quer dizer Tem que votar Com o dinheiro Da cidade Exato E aí Ele tem Passando Para o segundo assunto O impacto Que essa proposta Reformatividade As dias que estão lá A F110 A F45 Tem em relação A questão De impacto Nas contas Eu tenho participado De vários problemas Com o Chagas Já está afinado Já Pois é E a todo momento A gente fala Da nossa preocupação E o Adriano Também partilha Disso Vocês falam A dupla Aca Ou Obrigadinho Luiz Antônio Então É importante A gente pensar Nisso também Quais são As propostas De reforma Que estão aí Ali Sim Agora O prefeito Apresenta Essa proposta Claro Que ele conversou Com o Secretário Secretário de Gestão Agora Imagina a cabeça Do secretário De Finanças Porque Acabou Só que Tem no ouvido De ele Tem essa questão Toda De repente A cidade Ela assume Com o compromisso De Santos Tem o histórico De um município Céreo Pagador Não Caloteiro Devedor Então Sempre tem essa preocupação E são obras Necessárias No município Inclusive O senhor Maurício Que perguntou No começo A Isabela Perguntou Não é uma coisa A Isabela Queira Eu acho que é o Gonzaga Porventura A gente viu Ontem O governador Darciso Em Santos Eu fui buscar Informação Oficial Ele não veio A Santos Segundo informações Lá do Palácio Dos Bandeirantes Ele era esperado Às 8 horas E 12 minutos No dia de ontem Pelo prefeito De Santos O governador Venia Para a celebração Dos 160 anos De nascimento De José Bonifácio De André De Silva Sabe qual foi a informação Para os Bandeirantes? Você viu que não estava Na agenda do governador O povo não teve Teto Para você Lembrando que Esse é um projeto De lei Existe uma lei Dizendo Que foi aprovada Na Assembleia Legislativa Eu não sei se é Em 2013 Alguma coisa Por volta disso Tem uma lei Dizendo Que o governo Estadual Vem para Santos Todo dia 3 de junho Por conta da menagem Então vai ficar Para Eu acho que é o Interagente de Santo Antônio Aí o governador Foi lá Estou com o centro de Santo Antônio Estava Casado com outros problemas Não falta problema E mais Ontem Já tivemos Em segunda-feira Um problema de novo No Rio do Norte Escorregamentos São Sebastião Com problemas Outras áreas ali A área que foi Inclusive É marcada E limpa Para construção E moradias Teve assoreamento Encheu de água Então acho que o governador Talvez Vou dar aqui o direito Para dúvida Se preocupando Com essas questões Esqueceu disso E não veio Ele veio Outro dia Mas a preocupação Maurício Que é membro do ministro Ela é Resilente Ela é verdadeira O presidente Claro que vai Mendo a empolgação Por conta de prestar Dar manchete Para o povo Para a população brasileira Ele tem que atender A parte dele Ele fez muitas promessas E promessas sociais Que são importantes Mas aí Além do que nós Já falamos Na questão política A questão econômica Fiscal Sim A questão fiscal O Haddad Está caminhando Para um lado Qual a ideia do Haddad Com o nome da tributação Acaba com certa Desoneração Da premissa Fiscais Enquanto que o Haddad Fala Nós vamos ter que acabar Com as premissa Fiscais O presidente Legitimamente Ele tem que atender A sua base Sem dúvida Ele está indo Com um caminho Que aumenta A desoneração Fiscal As premissa Fiscais Então fica Incoderente É caso Do automóvel Que o impacto Vai ser mínimo Durante 3, 4 meses A coisa que Essa proposta Foi do Alpina Atendendo A indústria automobilística E como o Môniz falou Qual o preço do O preço do É a metalurgia A indústria automobilística Você que é em termos de política Eu ouvi alguns Entre aspas Seu alcose Do Partido dos Trabalhadores Dizendo que O presidente Poderia usar melhor O Geraldo Alckmin Para entrar nessa seara Que não está sendo Tão utilizado Quando foi utilizado Mostrou serviço E no começo Vale lembrar Que o próprio Partido dos Trabalhadores Torcia o nariz E olhava de lado Para o Alckmin Começou a haver Um entendimento Que Alckmin Pode ser Quando a gente fala Interlocutor Interrupção Com a Avenida Paulista O grande interlocutor É o Alckmin Só que é uma resistência Ideológica Alcura E é uma resistência Ideológica Do PT Ao Alckmin Apesar Nós estamos Numa situação Agora Na Faria Lima Supremetivamente Eu esperava Uma boa administração Do Haddad Mas Supremetivamente Ele tem O melhor Do que eu esperava Conseguido dialogar Com a Faria Lima E é difícil Você dialogar Falta o Tadeu Amante Que é de São Paulo Ele é de Santos Mas está trabalhando Em São Paulo Ele falou Vocês estão falando Algumas coisas Incoerentes Aí Tadeu Só para dizer o seguinte Em relação O que você está perguntando Eu não sou Incoerente O Maurício Tem o Fernando O Fernando Haddad Ele é economista Ele é economista Ele tem Informação de economista Desculpa Escolar de você aqui Tadeu Mas Quando você se senta aqui A gente está falando Uma pessoa incapacitada Não sei qual é Só para diversão Não é a discussão Mas Dá uma lidinha No currículo do Haddad Não sou Posso até Ele é formado Em Direito É mestre em Economia E doutor em Filosofia Ele é uma pessoa preparada A gente pode até Descobrar Professor Universitário De alto nível A gente pode até Descobrar Sem lançamento Exato Agora A própria Faria Lima Está reconhecendo É que a gente Põe aqui Tadeu as coisas Em seus eventos lugares Antes de falar Quando assumiu Muitas pessoas Como é que vai Colocar um cara Que é economista Porque o Haddad é um cidadinho Comparar Comparar O currículo Do Haddad Com o Paulo Deves É uma discussão Muito grande Se uma pessoa Que tem currículo É o Haddad Eu posso discordar De tudo o Haddad Teve uma experiência administrativa Por ter ser prefeito São Paulo Isso não é fácil Prefeito da capital A maior cidade brasileira Não é Maurício E aí você lida Com todos os problemas E São Paulo É meio que um expertor Da região metropolitana E você tem uma interferência Então as pessoas Independente Olha eu não sou Tirado a partido nenhum Não tenho presidência A partido nenhum Não tenho independência Para comentar A gente tem que ser justo Se está indo mal A gente critica E tenta apontar Um caminho certo Também a crítica Não é Maurício Pela crítica não serve É e na verdade É importante lembrar Eu saio Você acabou de falar disso A própria fariadina O próprio mercado financeiro Que era muito resistente Ao Haddad E que sabia Desse político dele Mesmo sabendo Ele era resistente Hoje está entendendo Que o Haddad É o grande interlocutor Do mercado Do governo Por conta dessa responsabilidade Eu acho que o grande É que o Fernando Haddad Está ouvindo todo mundo E se pronuncia Ou e se pronuncia Não ficou fechado Como é o caso O presidente Presidente do Centro Que nunca vem Chegou ao ponto Até que o interesse Pro O interesse do Centro Com o Lira Pediu ao presidente Lula Que o Haddad Saísse do Ministério Da Fazenda Que não é uma tecnologia O Ministério da Fazenda Vai para a Casa Segura Então a articulação Que o Haddad está tendo Mas hoje não tem cabimento Que você tem Não O Haddad E eu tenho Principalmente Principalmente Na reforma tributária O Maurício sabe Na prefeitura Até as pessoas Me consideram Bastante julgado E as coisas Mas hoje Eu tenho uma preocupação Muito grande Aí eu estou sendo Baquista mesmo Eu discordo do Haddad E não é nem do Haddad É do Bernardo Api Com a reforma tributária Essa geringonça Que o Bernardo Api Já está aqui no menu Até com uma certa regressividade Que é uma geringonça Principalmente no município de Santos Que o Haddad vai trazer um prejuízo enorme Nós vamos perder Se o ISS foi incorporado ao ICMS Agora é dual Nós vamos ter o ISS nacional e vamos ter o estadual Só que o ISS vai ser incorporado ao ICMS De qualquer forma nós vamos perder o ISS Nós vamos perder hoje, hoje, hoje Um ano de PTU Maurício Nós vamos perder um ano de PTU Se o ISS for assumido Incorporado ao nacional Ou incorporado ao estadual E o que vai ocorrer nesse ponto? Ou nós vamos perder a qualidade de serviço Ou nós vamos ter que aumentar a tributo Exato O Maurício Até na pandemia nós passamos por isso E fomos atentamente criticados por isso Por que nós não vamos mais para o município? Nós não temos identitutos públicos Mas não é o último Moeta Os financiamentos Impressos A operação de crédito São vinculados ao investimento O que resta? Ou você Quando perde a arrecadação E nós vamos perder a arrecadação O que resta? É você aumentar a tributo Ou perder a qualidade de serviços públicos Então nós estamos discutindo tudo Edu E nós estamos esquecendo dos municípios Mas o Maurício até discute muito isso Nós podemos simplificar sim Mas sem tirar a arrecadação dos municípios Estou falando de municípios porque é a área corrida Mais perto de São Paulo, de Campinas Tão Vigo de Janeiro Os grandes municípios Que o ISS É um produto muito importante Muito significativo No orçamento E Santos É por volta de um bilho Não é, Charles? O ISS A parte do ISS E o mais incrível disso O mais lamentável disso É que existe uma terceira proposta De reforma sublimitária Que está no Congresso Que é a PEC 46 De 2022 Exato Que é uma proposta Que é de simplificar as armas Que é uma proposta Que ela é Ela foi absorvida Pela Associação Paulista Dos Capitais de Finanças Enfim E é que a gente Os municípios Várias as funções Que dependem dos municípios Entendem como a mais correta Mas simplesmente Não se fala disso A gente tem que comentar Não se fala dessa terceira via Em termos de proposta De reforma De reforma tributária Agora, se eu quiser completar A questão do Ajá E eu não sei exatamente Que tipo de coerência Que o nosso ouvinte falou Não sei se é só em relação Ao... É, então Os nossos comentários Estavam em desacordo Em coerência Que não era da realidade Eu acho que Eu respeito a opinião Mas não concordo É, então Só que eu disse Nas últimas duas semanas A folha A bolsa Subiu Por volta De 117 mil pontos A inflação baixou Estava sinalizando Uma inflação de 12 meses De 4,4,5 4,6% Mais ou menos A pessoa Prevendo o crescimento de pico O próprio mercado A gente já está falando De 1,5, 1,8 O governo fala de 2,5 O governo naturalmente Tem que ser mais otimista Por obrigação Então, assim O que a gente está tendo a dizer Esse papel do Haddad E a variação do trabalho dele Tem a ver com os setores Que foram muito retratados Na simplificação Como eu falei ali Mas não só falei ali Mas o próprio agronegócio A própria indústria O setor industrial também Foram resistentes E agora está entendendo Que ele é um grande Telefone Muito confiável Dentro do governo Para fazer as grandes Reformas econômicas Que o país precisa Então, é É ver o que está acontecendo O que está sendo feito O resultado Eu abri agora aqui O jornal de Estado de São Paulo E peço Perdão aqui a Tereza Tereza Montani Que mandou uma mensagem Eu perdi Se você puder mandar de novo Eu passo aqui para nós A gente está procurando Informações também Ministério da Saúde Na Quitenda do Sendão Um destaque aqui do Estadão Olha só O que nós estamos falando Está aqui Para que eu não Estou mentindo Tanto eu não vou projetar Mas ambos vão ver aqui Olha lá Ministério da Saúde Na Quitenda do Sendão E aí parece que Eu não sei se foi o Maurício Se foi o Chagas Que comentou Eu acho que foi o Chagas Você falou no homem Cuidado, hein Vale coisas boas, hein Dá uma olhada aqui, ó Volta de pau e desce Ao setor privado E deve envolver Quatro áreas Olha aí O setor privado O setor privado O homem não quer ficar parado Ele disse que pode ajudar o Brasil Como estava ajudando Mas mais informações Que ele tem Ele é muito interessante Para o setor privado Mas não tem a dúvida Ele sabe até demais A conta Como diria o Peck Vira, né Muitas vezes as pessoas perguntam Mas por que uma pessoa Aceita ser diretor Do Banco Central O presidente do Banco Central Já se ganha menos no Banco Central Do que no mercado financeiro Você falou O conhecimento Que ele adquire ali As informações A gente vai para o intervalo Mas o Fernando Hoje não sei não, viu Pode direto? Então vamos direto Então vamos lá Eu dou a dica aqui também, né Preste atenção Celso Sabino Relata aliados De União Brasil Uma promessa de assumir O Ministério do Turismo Em sete dias Ele vazou lá nos cantões A polêmica Falou, não está prometendo Porque essa aqui Deu a semana lá Tudo é tranquilo, né Inclusive Vai mudar a direção Lembraturo também Deixar comigo Deixar para lá Eu vou tirar isso aqui Vou colocar lá Tem até ex-deputado Aqui da Baixada da Justiça Que está tramando Lembraturo Então aqui é o Freixo É, mas vai mudar E aí diz aqui O Celso Sabino tem escrito Na Belinda Daniela Camila vai dar pista E aí eu assumo Já foi a disposição Do Presidente Lula É complicado É o União Brasil Ele está no governo E não está Não vota com o governo Porque ele fez a segunda proposta Do Presidente Lula Eu voto com o governo E deixo aqui Eu tenho o Ministério do Turismo Com porta fechada O que é o Ministério do Turismo Com porta fechada? Eles escolhem Ele administra o Ministério do Turismo E a conta das diretrizes Do União Brasil Só que ele tem um problema Tem que tirar o atual ministro O atual ministro Ela foi muito importante Na eleição para o Presidente Lula Sério no Rio de Janeiro Então está nesse debate O problema todo é isso Nós temos hoje Uma política esquizofrênica Nós temos um governo De centro-esquerda Progressista E nós temos um Congresso Conservador Quando não um de radical De direito ou de extrema-direita Então está difícil concorrer Essa situação Está um negócio complicado aqui Inclusive o pessoal está me Me cutucando bacana aqui Alô Ricardo Valença Meu Ricardo Valença Mano Bom Dia também Ele é de Santos É do Embaré Ele perguntou o seguinte Eu estou lendo o jornal aqui E estou concordando com tudo Inclusive o que vocês estão falando Só não entendo onde vai aparecer dinheiro E cite aí a autoridade portuária Eu fui procurar aqui Eu fiz que nem noido Ele percebeu aqui Olha para cá Neste para cá Pega o papel E já cheguei Eu vou fazer o comentário Tudo aqui Só dando uma dica aqui Vamos só avisar um pouquinho Até que Uma boa culinária Você gosta de frutos do mar? Eu sou o carinho Não gosto de vergonha Não, não Cresci na praia Não gosto de viver É um caso Paraná se estudar É o início franco Um bacalhau você gosta? Gosto Então vamos lá O Dr. Antônio Leal Que preside a Associação Política dos Médicos de Santos Esteve conosco aqui E nos deu uma missão De ajudar Ele promoverá Como promover O bacalhau do Leal Será no dia 6 de agosto Lá na Amador Bueno No centro português Minha família vai Minha família vai De representante Vamos lá Você paga Por exemplo Por pessoa 250 reais Mas das 317 Bacalhau e vinho à vontade Imagina uma festa Sem bacalhau e sem vinho Bora hoje Aí está aí Ficando um pouco de isso Fogito Mas quem quiser ajudar Porque toda a renda Vai ser emitida A casa da visão Parabéns ao pessoal Da Cicred Se você quiser apoiar Que é o Backlight Que é aquele folderzinho De mesa Para ajudar esse evento Entre em contato Com o Márcio Goze Márcio Goze Pelo 13 98 227 4333 Bacalhau do Leal Dia 6 de agosto Um domingo Está ali no centro Português No centro da cidade Na Amador Bueno O DGT me perguntou Não está tendo obra do VLT Tem, mas a obra é aqui Você para aqui Estaciona aqui Vai ter estacionamento por ali Fica tranquilo Mas por exemplo Está livre Inventário Nós chamamos aqui Outro dia aqui O Alcides Catarina Ele falou Pô, 250 reais Com vinho, bacalhau à vontade Com música Com ambiente familiar Caramba Eu fui no supermercado Comprar uma bebejinha E dava mais de 200 reais Um bom bacalhau Qual é o bom bacalhau? Aí eu citei O Gades Morua Platino Você escala aí Você sobe Então é uma boa Brincadeira Eu cresci na praia E vivi nadar Só não vi meu surfista Não, não sei nadar Não sei nadar Cresci na praia Cresci na praia Não sei nadar Eu não gosto de desumar Eu acho que eu tinha pego assim Não, não tenho Não posso Vou falar nisso Pessoal da região de Campinas Então eu disse Muito grande Campinas Vinhedo, Valinhos Arimpega Jundiaí Indaiatuba Sorocaba Secretaria de Saúde Do Estado de São Paulo Junto a Secretaria de Saúde De Campinas Alegrando Uma fazenda na região de Campinas Está fechada E proibida Nós temos aí O caso de Três mortes A quarta está sendo confirmada Agora Pela manhã Com a febre amaculosa O que é a febre amaculosa? É ele derivado Do carrapato Estrela E a origem dele Maior É da capivara Então você vai Na uma fazenda Que tem capivara Consequentemente Vai ter esse carrapato Mas como é que é feita A transmissão No ser humano? Esse carrapato Ele tem que ficar Preso no corpo Do ser humano Por quatro horas Para ele Provir ali O seu efeito Picar o ser humano E aí você poder Sofrer da febre amaculosa Consequentemente Isso deve ter acontecido Para essas quatro pessoas Tive o piloto falecido A dentista Sua namorada E mais dois jovens Então Tinha uma suspeita De Jundiaí Tinha uma suspeita A cidade do lado E até Monte Verde Onde eles cruzaram Jundiaí, Campinas e Monte Verde Mas nesse momento A suspeita Praticamente confirmada Que é na região De Campinas Uma fazenda Está proibida De realizar eventos Até que eles Provem em laudos Do estado Que não há nenhum problema Em relação à saúde Diga Fernando Chávez Descontra Não, descontra E a minha família Toda gosta dela Minha mãe Minha irmã Adora Um bom bacalhau Mas eu tive uma época Na década de 90 Eu pedi licença Sem remuneração Na prefeitura A gente sabe disso A gente pode pedir licença E depois volta Sim E eu fui advisor De uma consultoria De São Paulo Para custar serviço Advais é aquele que Vende o serviço Da consultoria Para as prefeituras E eu fui numa prefeitura No município do Litoral Prefeitura Todo contanto Ofereceu Um almorado Aí o que eu fiz Eu seria deselegante Não provar Eu comi o peixe Eu tomo Acho que uns dois litros D'água Vamos lá Tem camarãozinho Não pode Nada Não Vou dar uma dica para a alma Eu vou dar uma dica para o Fernando Eu vou mandar um almoço Porque o Fluxo Maricor O Fluxo Maricor O Fluxo Maricor A minha eleição E vai te representar Com certeza Sem problema nenhum Aliás falando De Portugal É um país fantástico No domingo Teve uma festa muito bonita Eu estive lá Com o INEA Na festa de Portugal Ou sempre a cidade Muito bonito Estava um dia vindo Manda um abraço Isso Manda um abraço A galera do Dr. Alberto Faris Que mandou a mensagem A gente divulgou aqui Peça portuguesa É agradável sempre Muito bom Muito bom Com música Mas disse que não tinha vinho Não tinha vinho Brincadeira É só para ela Aproveitar Manda um abraço Ao Elton Claudio Ribeiro Que você ficou nos Conte E a filha dele Exige em Portugal Estuda em Corímbra E ele diz Quando vai para Portugal Não dava para não comer Um bocalhau Tomar um bolo do porto Um polvo E gostou do prato Que ele comeu com polvo Polvo já não sou tão fã Mas na cara Ele estava com os polvo Aquela vez que eu Destruí mesmo Mas teve um ouvinte Que perguntou O ouvinte Foi Tereza Ô Tereza Eu não sei se agora foi Tereza Não foi perdão Quem perguntou Já tinha ganhado aqui Eu falei de preocupação Do Haddad Falamos aí Do presidente do Banco Central Falamos da preocupação Do setor De comércio Está muito preocupado Alguém está trajando Ele está trabalhando Nos relatórios Que até Você tem que entrar Numa chavinha Numa negócio bacana Conseguir com um amigo Está muito difícil A situação do comércio No Brasil As grandes redes As pequenas redes Então os paus Têm um grande varejo Principalmente o grande varejo Que tem a administração De cartão de crédito Toda certa Então Sabe o que acontece Compre a mercadoria Vende com crédito Pagado Desde o trabalho E ninguém Fica mesmo Eles têm que pagar Isso e recorrer O estoque Não está fácil Veja Nós temos aí Infelizmente em Santos O macro também Fechou as portas Encerrando as virais No centro Que é a loja de Marisa Há um comentário Espero que esse comentário Nos conflitos Da americana Do centro Ao passo que O prefeito Ojeito Santos Secretário Fábio Ferraz Estão trabalhando muito E outros secretários Também Para recuperar O centro de Santos Feio o parque Valongo Valongo Podemos ter também Quem sabe A mudança do Concais É claro que Amitar o centro É uma tarefa A gente sabe Que ninguém vai Mas ninguém vai enganar Ninguém Dizer assim A partir de um instante Que o centro tenha isso As pessoas vão lutar A ter escrito Não logo Uma outra pode Realmente retornar A cidade Ela se espalhou Então a gente tem Os prédios corporativos Em várias regiões da cidade Futuramente vamos ter um novo Abraço a Martinho Polito Que está me devendo Viu Regina Pela minha conta Martinho Polito Está me devendo Dois cafés E quatro almoços Não sei se eu cobro Isso de uma vez Mais uma vez Não Que aí é Para comer de uma vez Mas um abraço Com a Martinho Polito Em breve termos Um grande empreendimento Ali no Java Quadra Que também terá Uma torre corporativa Então se imagina O pessoal tem Essas torres corporativas Então um comum De opinião Que é habitar O centro de Santos Fazer as pessoas Voltarem Não retrofiquem Exato Agora Preste atenção Secretários municipais Preocupados Por falta de dinheiro Governadores Preocupados Tanto que ontem No dia de Santo Antônio O governador Adal Perdão Governador Tarcismo Vem a Santos Que é um dia Que deveria estar aqui Mas Hoje alguém tem razão Eu já achei Aqui é o seguinte O presidente Da autoridade portuária O Anderson Pugnini Apresentou o propósito Na Câmara dos Deputados Qual a propósito Que ele apresentou Projeto Sobretudo No centro de Guarujá Que terá uma tarifa Que terá uma tarifa Equivalente A da Balsa Então já está se pensando Na tarifação Porque para mim Nem é bom Nem é fazer um projeto Assim de dinheiro Aí a gente vai aqui Buscar o Cristo E o que a gente consegue Determinar Apresentou a autoridade portuária De Santos Anderson Pogna Apresentou um novo modelo Do novo inércio Não, é melhor Subinércio Não inércio Ou subinércio Centro de Guarujá Aos membros da comissão De viação E transporte Da Câmara dos Deputados Hoje à tarde Especial em Brasília Conforme o projeto A obra tem um orçamento Estimado Em 5,850 bilhões De reais Com prazo de execução De quatro anos Está prevista A cobrança de impiedade Nos módulos da tarifa social Com valor semelhante Ao cobrado Na travessia de Balsas Por centros clarejados Vou lembrar Para quem não sabe Os preços praticados Da travessia São de 12,30 Para carros E 6,20 Para mortos Entre outros preços cobrados Somente aí Vamos lá Onde que eu falei Aqui Polou aqui Vamos lá Onde pulou Polou tudo Falei Esse daqui A 6,20 Entre outros preços cobrados Somente no embarque De um lado Que é o lado do Guarujá Você passa Você volta Que você paga na volta Ainda segura Com o Bini Ele trabalha Para iniciar as obras Do turno Já no ano que vem Em 2024 E conclui Em 2027 Ou 28 Os recursos virão Do próprio caixa Da gestora do Porto de Santos Dois bilhões E isso Junto ao banco BRICS Do composto Por Brasil China Índia Rússia E África do Sul Por uma concessão De acordo com o projeto As embocaduras Do túnel Serão instaladas No beijo do caio da Marinha Na margem direita Em Santos E na região conhecida Como Prainha Em Vicente de Carvalho No Guarujá Abaixo do União Para quem conhece O União No Guarujá Na margem esquerda O traçado submerso Não foi alterado E a sua extensão É de aproximadamente 860 metros Na apresentação Como ele mostrou O cronograma Por investimentos Tecnicos Para a obra Em um ano Mas Ponderou Que o valor É possível De redução Em razão Da concorrência Seriam 50 milhões Em 2023 1 bilhão Em 2024 205 bilhões Em 2025 1,3 bilhão Em 26 E 1 bilhão Em 27 Em 28 Em 2022 O valor previsto Agora para 2022 Que o projeto Estava envolvendo Anterior Do presidente Bolsonaro Era de 2,9 bilhões E agora Fazia parte De um rol De investimentos Obrigatórios Do eventual Concessionário Do plano Desde a estatização Da APS Que acabou Não avançando O governo Lula Quem não defendeu Isso Foi o ministro Marcio Frans E também Defende o modelo Para realizar A construção De turno Também parece Que a autoridade Pontuária Junto com o próprio Ministro Marcio Frans Vão dar Seguimento E aí Tem uma sequência De informações Aqui também De possível Participação Privada Através De uma parceria Público-privada Que é a famosa PPP Que poderia Participar De juntamento Um modelo De concessão De 30 anos Que permite Um operador Construir E definir Uma tarifa Adequada Que a PPP Não está Descartada É uma possibilidade Também com eficiência Desse projeto Recentemente Nós tivemos Até De coincidência Com o presidente Da autoridade Portuária O atual governo É contra A privatização Da autoridade Portuária Sim O porto O porto Está privatizado Os terminais O que o governo É privatizar A autoridade Portuária O síndico O porto É o condomínio O que o governo É privatizar O síndico O governo atual Entende que o síndico Tinha que ficar Com o governo federal Só Tem caixa Isso foi falado Pelo polminho Tem 2 bilhões De caixa Que já dá Para iniciar A obra E o polminho E a atual administração Aí o ministério Também De portos Aeroportos Do Márcio França Entende que Não deve ser Uma PPP De plano Mas sim Fazer Um governo Que faria Toda A construção Por recursos Por operação De crédito E também Do caixa Da união E caixa Do ciclo De bilhões Que eu falei Que a Codes Que tem A autoridade Portuária Ficaria em plano De 6 bilhões E levaria Uns 3, 4 No máximo 5 anos Para a polícia Depois de pronto Faria uma concessão Para a livre iniciativa E com uma tarifa E isso me bateu muito O presidente Da autoridade Portuária Uma tarifa social Já que Não é só Para transporte De carga Mas também Para a movimentação De trabalhadores Principalmente De guardas Da aparação Então A ideia É essa Recursos públicos Recursos de operações De crédito Recursos da autoridade Portuária 76 bilhões Eles entram Com 2 bilhões A Codes Entra com 2 bilhões Em 4, 5 anos No máximo 6 anos Estaria pronto Uma tarifa Social E concessão Pronto Estaria uma concessão Para a livre iniciativa Explorar O serviço De Só para vocês Comentarem A respeito Que você está falando Fernando A Valkyria Parabeniza o programa Parabeniza o nível De convidados Obrigado Pelas suas palavras Ela perguntou Se há algum trabalho Dos nossos deputados Da região E eu fui procurar Também Viu Valkyria E aqui Serviço dado E a gente vai atrás Para saber Então vamos lá A primeira A se manifestar Aqui foi a deputada Rosana Valle Que declarou Que esse encontro Com a tarde Portuária E a comissão Lá em Brasília Foi importante E ela demonstra Que os recursos Estão aí E deve ser feita A gestão E fundamentalmente O quanto antes Para que tudo isso Possa prover No início da obra Que a competência Para a obra Existe A qualidade portuária Em vez que a união Com o governo Do estado de São Paulo Também podem colaborar Então a palavra Da Rosana Valle Que inclusive Diz que tem dialogado Muito com o governo Do estado de estudo de feitas Que é outro Que está interessado Em participar Nessa discussão E caso o governo Federal não queira Fazer o governo O estado de São Paulo Estaria pronto Para atender Já por parte Do deputado federal Alberto Morão Ele defende A liberação de recursos Para que o projeto Saia o papel E facilite a mobilidade Urbana De toda a região E destaca Que os ganhos São importantes Na ligação Do setor de Santos Mas isso é importante Para o porto E para toda a Baixada Cientista Está aí a Rosana Valle Citou Agora o Alberto Morão E eu fui procurar Também em relação O deputado federal Paulo Alexandre Barbosa A sua sessão de imprensa Informou que ele está Afastado temporariamente Das atividades Parlamentares Mediante Testado médico Como se não pode Ter comparecido Na câmara Para participar Dessa comissão Mas no seu Chefe de gabinete Fora do Jordão Acompanha a audiência Pública De ontem Anotou Para atender Todas as semanas E com certeza Nos próximos dias O deputado Vai se pronunciar Também a respeito Disso Então portanto Até pelo contato Diga com o Paulo Alexandre Barbosa Ele defende A proposta Do Comínio Pois não E a autoridade Portuária Seria uma concessão Seria a união Fazendo Fazendo E não uma PPP E não uma PPP A última vez Que eu tive Com o Paulo Alexandre Barbosa Eu acho que seria Em melhor turno Utilizando esses Dois bilhões Iniciais Seria bem mais rápido Do que você Fazer uma PPP Qual a proposta Do Comínio Apoiada Pela última vez Que eu tive Com o Paulo Alexandre Barbosa O Estado Entrar também Com recursos Fazer uma parceria Pois não O Estado O Estado E não inicialmente Não inicialmente Uma PPP Então vamos lá O Maurício A gente tem o ministro Márcio França Que o Fernando colocou muito bem Ele divergiu E não apoia A privatização Da autoridade portuária Não é o voto As pessoas confundem A autoridade portuária Ele também entende Que é a união Que tem que abraçar O projeto Desse túnel Ligando o Santos Claro já Aí a gente sabe Que existe um pouco De desgaste De interesses Políticos Governador de um lado Ministro do outro Ninguém vai esconder Nesse par Porém Tem a intenção Como o Fernando Colocou muito bem O governo federal Não impede Do governo estadual Participar União e Estado Dessa composição toda Só tem olha Quantos artísticos Importantes Para essa obra sair Será importante demais Eu me recordo A fala Hoje falecido João Atavio Ele dizia Se a bachanda cientista Não tiver com a aptidez Uma solução de travessia Santos e Guarujá Olha a visão Do João Ataviano Então era Secretário de Transportes Logísticas do Estado de São Paulo Um ou dois aeroportos Seria a base aérea Do Guarujá A base aérea de Santos Que tem lá um projeto Que está praticamente liberado O projeto Do complexo Andaraguá de Paragrante E aí ele estendeu Eu fiquei até impressionado Com a sua sapiência Na região A região contínua Novo São Vicente Poder ser um fruto importante Para a industrialização Da região Com um redex Um porto sem Facilitando o que? As cargas Estarem vivendo Para São Vicente Você teria um acesso Que São Vicente Tenha acesso A um encheio de imigrantes E padre Manoal da Nóbrega Ligando até o sul E você despachando Para o porto O contrato Podendo ser projetado E levado para o Valongo Como é isso Financeiramente A região Não pode depender Apenas de um município Claro que o centro Vai crescer mais Tem mais pujança ainda Mas de tudo Vai alavancar Santos Guarujá Movimento A economia A questão do aeroporto Tem esse também acesso Porque muita gente fala Pô, mas vai ter o aeroporto Guarujá Portanto a gente Cuida de travessia Por que prostituir isso? Teremos a partir Do ano que vem Já temos agora Navios maiores Quando chega um navio maior No porto de Santos Tem a travessia Ficando interrompida Até por duas horas Então a economia É lá para a banca Eu reparei Há duas semanas atrás Também Por conta de paralisação Dos opções fiscais Que os navios Começaram a entrar Com uma rapidez maior No domingo Para evitar a paralisação Então muita coisa Maurício Para resolver Que mexe com a economia Da região Do país Sem dúvida Na verdade Eu acho que A linha A linha comum De tudo que você está Colocando Chama-se Pensamento estratégico Então assim É uma questão De mobilidade urbana Mas mais que isso É uma questão Que envolve a economia Não só na região Do país Antes ele passa A economia nacional Boa para o PIB Boa para o PIB Passa com a condição De como a gente Bem sabe E aí E aí Esse é um problema É uma herança Nacional Que a gente tem Uma triste herança Nacional De não pensar Estrategicamente Em um sentido Mais amplo Então se você falar A área continental De São Vicente Projeto Andaraguá O próprio porto De ligação seca Tudo isso A questão do VLT Ou do PRT Que estão falando Que são mais ligadas Ao litoral sul Tudo isso Chega de pensamento Estratégico De uma malha Rodoviária Uma malha Que permite Não só a mobilidade Urbana E das pessoas Trafegarem Entregamente Na Baixada Santista Mas também De cargas E outros aspectos Comerciais Que tem que Fazer parte disso Um exemplo Muito simples Qualquer cidade Europeia Que você vai Você pode Fazer o aeroporto Do metrô Exato Fazer o aeroporto Do metrô Por quê? Porque desde lá atrás São estações Metrôs antigos Não é do século XXI Como o estado De exportar o país Através de ferrovias Exatamente Então assim A gente não me Infelizmente Isso é um problema Que a gente tem Que é aquele Pensamento estratégico Então Agora Recentemente Tem uma linha Que foi inaugurada Que leva o aeroporto Do cara de São Paulo Que tem uma linha Ferroviária Que pode levar Agora Até o outro Guarulho E o governador O Otacígio Até agora Quando assumiu Declarou Que ele quer Colocar em prática A linha de prata São Paulo-Rio E também instituiu Uma linha Que ligará Junque aí São Paulo-Santos Sim Uma ferrovia Sim Exatamente Eu vi Uma das coisas Que eu falava Agora Contratos Pelo presidente Lula É a retomada Do projeto De trem-bara E todo mundo Desceu Alguém É Para trem-bara Mas esse tipo Uma grande Vamos lá Malha Com indovia Com vários rios Fora o mar A nossa Muita gente Não sabe Existe um custo Da nossa marinha Mercante Moro de Fernando Que não existe mais Nós não temos mais Uma marinha mercante Então deveria haver Então como o próprio marco Isso vem muitas vezes É que Às vezes você Por exemplo Colocar um caminhão De sorriso No Mato Grosso Para ter que correr 3 mil quilômetros Para vir até o Porto Santo Você poderia fazer isso Por hidrovia E ver que a cabotagem Chegava Ou através do trem Quando o Nascimento Comino Ele falou isso A navegação de cabotagem Que paralisa A nossa Nossa litoral Torre E também a hidrovia Muitas vezes A hidrovia Pode ser Com um custo menor Menor E a de Dependendo até Mais rápido A hidrovia Atrasar a mercadoria E o goleiro Mais e mais barato É com segurança Do centro-oeste Ah Sabe o que é Exemplar o bolso Nisso ali Isso seria Eficiente demais Refrido o custo E afirmando Estratégico Você somar Todos os seus modais Exatamente E é mais barato Mais barato É mais barato Você fazer Com iniciativas Isoladas Isoladas E a gente tem que aproveitar Algum momento Onde a gente percebe Que o Brasil Se a gente falar É um negócio É um país usado Quando a gente pega Em China Pegue em outros países Hoje tem esse conflito Por falar nisso Acabou de chegar A informação aqui 15 minutos atrás Presidente Presidente Rodemir 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 Apesar que também pode Dar a conotação De Rodemir Mas é Rodemir Ele acaba De convidar Adivinha quem Para participar De uma púpula De paz Para Presidente Lula Presidente Lula Eu imagino o presidente Lula Numa mesa Com excelentes Eu acho gentilmente Eu acho que tem que ver O presidente da Unida O presidente Para entender quem fala Como é que eles trabalham Com bala Porque é assim também Acho bacana Mas em contrapartida Estados Unidos Que busca expandir A eficiência Em relação A parte Bênica Da Ucrânia A gente está Tendo um problema Forte A Rússia Destruiu muitos Tanks De defesa aérea Da Ucrânia Que eram Tanks alemães E finlandeses A Finlândia diz Que não tem capacidade Para repor A Alemanha diz Que não vai Repor Esses tanques Na mesma ordem Que o fez Vai ficar Na mão dos Estados Unidos Os Estados Unidos Vem com preocupação A aproximação Do Brasil Com a China Consequentemente A China Com a Rússia E consequentemente A China A Rússia O presidente Putin Quero um contato Com o Lula Vamos ver como é que a gente Fica Aí a economia Que a gente tem que pensar Na economia Nosso arcabouço Fiscal Pessoal E intelectual Para pensar em tudo Maurício Há quem diga Que enfrentaremos Os problemas econômicos Do mundo inteiro Como testantes enfrentando O presidente Joe Biden Que dizia Não tem interesse Em relação Já começa A ser na correlação Principalmente Donald Trump Falou Vou ser candidato Agora manda Uma casa E acabou Com ele Não sei se vai dar Não sei se vai dar Mas É o mesmo risco Do Bolsonaro Acho que o Bolsonaro E o Trump tem conversado No telefone E tem o E aí amigo O Trump Ele é Inocente Nos 37 processos Ele chegou até a declarar Do jeito dele Não existe pessoa Com reputação Mais libada No estado norte-americano As fotos Dos documentos Americanos No brinheiro No visão Aquela coisa São realmente Fico imaginando Aqui na imprensa americana O impacto Daquela imagem O Trump O Trump O Trump O Trump Não vou falar Que ele surrupiou Ele também é sábio Sabe a história No estado Que não pode Não Então Eles falam Não Os documentos É uma opinião É uma opinião Os documentos É uma opinião É uma opinião É uma opinião O imprensa É uma opinião É uma opinião É uma opinião É uma opinião O imprensa eles têm Uma grande Abilação No foco No irmão Eduardo, é o governador da Flórida, é um decente, é um decente, o problema dele hoje ainda não é o Biden, é a justiça e o decente. O Biden tem a matéria na mão, mas o Biden não conta com a simpatia de ninguém, ele está sendo colocado no senhor, aposenta, fica em casa, toma conta dos negros. Quando a gente termina o tempo, a Kamala Helges não se cura, ela se cura, ela se cura, a política é complicada. Você sabe que existe o judiciário, você sabe que existe o movimento, eu vou até entrar aqui, eu adoro assistir o CNN, várias emissoras de TV norte-americanas, CBS, né? Você sabe que tem o movimento na surdina trabalhando para convencer o Barack Obama a votar essa candidata? E ele tem sido bastante, se dizem que ele não tem essa intenção, existem pessoas preparadas, mas quem? Não é uma restrição legal americana, eu acho que não seria possível porque ele já teve eleição, mas há um movimento lá que quer ele mudar, né? E tem o apoio do Trump também, que o Trump acabou com a reivindicidade. E aí eu acho que não seria, eu vou até me aprofundar como é que tem essa oportunidade, então, de ter essa construção legal, de ter essa desigualdade, a interpretação da Constituição. Porque a Constituição do Biden, ela dá para mim e dizem que ela vai morrer, a Interplanão, ela é a interpretação. Exato, é a interpretação. Agora, o Biden, não, 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 não. Agora, só voltando à questão da Ucrânia com a Rússia, né? O Putin não pode perder essa guerra, senão ele está começando o risco de cair. A Rússia não vai admitir que o Putin encontrou a Rússia, não é? Porque o formato é gelado, né? Foi, foi um erro estratégico. Um erro estratégico. De novo, estratégico. Olha, só a Ucrânia também não pode perder, porque a União Europeia não quer dar poder para a Rússia. amanhã depois, a partir de, hoje é quarta, a partir de ontem, ontem, a Ucrânia fez uma mobilização de 10 mil soldados, que são soldados de elite, mais de 230 e poucas aeronaves, tantos, a uma mobilização que é chamada de exercício militar da Ucrânia. Então, mentira, é para inglês ver como diria o outro, né? Nem inglês quer ver. Essa mobilização é um sinal para o Putin, porque ela vai ser, essa mobilização é por Finlândia, Suécia, que são vizinhos ali a quem? A Rússia. E para dizer o seguinte, nós estamos aqui. E a Alemanha, o seu primeiro-ministro lá, declarou o seguinte, ele vai ter uma reunião com o Zelensky, para definir e traçar alguns planos militares, mas ele sabe que os Estados Unidos vão continuar enviando armamento. E agora, os Estados Unidos vão mandar armamento com urânio, não enriquecido, com empobrecido, que é conhecido assim, não tem a destruição do outro, porém é letal também. E segundo, sabe-se que o governo norte-americano costurou o colivar nos planos um apoio a ele e ele é, entre aspas, amigo e não tão amigo do Putin. Ele é e não é. Ele já tem uma certa divergência. E aí o governo americano estaria fazendo acordo, porque Israel hoje é o maior produtor de drones destrutivos militares. E aí o Erdogan disse para o Biden, ele disse para o Biden, tu me ajuda, eu te ajudo. E aí o que acontece? Esses dois vão aos Estados Unidos e voltam para o Oeste Europeu, para a Ucrânia. Então você veja que não é um chaveizinho, é um chaveizão, é o que não é só se sustenta nessa guerra. Ele está no impasse, nenhum dos dois vai perder essa guerra. E essa guerra não pode se suspender por anos e anos. Com a saída, a saída da diplomacia resolver, é uma conversa. Porque os Estados Unidos vão investir o máximo ali na Ucrânia, para a Ucrânia não perder essa guerra para todos. Para você entender, para a gente finalizar, The New York Times agora, questão de seis minutos. Como o futuro de Israel e da Arabia Saudita estão interlaçados? E na conversa, na imagem, um dos príncipes cheios que você está conversando, ou mesmo se você conhece esse senhor aqui, bem aqui em seu lado, eu tenho a conta? É o Biden. O senhor Biden, que tem total interesse também em participar, até porque a gente sabe que o mundo saudita tem lá os seus tentáculos, não é que ele é grande. Então, a questão do petróleo e outras questões mais. Ali, os Estados Unidos não tem nenhuma restrição, a Arabia Saudita, não é uma lutadora. Exato. Exato. Nenhuma, exato. Aí é uma impureza. É, 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 capitalismo na veia. Na veia. Exato. Então, é bom que nós, brasileiros, possamos... Ah, por falar nisso, só para finalizar, também vai destacar que o presidente Lula ontem mandou uma mensagem para o presidente da Argentina, ele está preocupado, porque a Argentina está se consolidando e agora fez um chamamento para Chile e Uruguai, para ter uma ligação direta com o mercado europeu. E o Brasil teria sido... Ele ficou com a Lula, dizendo ele, ficou, esqueci. O Lula teria estado chateado, não teria sido chamado e avisado, né? E vale lembrar que, com tudo a respeito da Argentina, né, que está entre os dez maiores países ainda, se fala lá, territorialmente do mundo, mas os argentinos estão de ouro em outra coisa, né? Até porque hoje, para o Brasil e para a Argentina, o nosso dinheiro vale mais do que o dinheiro, o peso argentino. Fernando, foi uma honra, um prazer, sempre uma honra mesmo. Desfrute desse tempo que você gosta, tanto que é o... Uma luzinha, né? Um casaco. E uma sugestão para você de almoço. Um bom bacalhau. Um bom bacalhau. Um abraço. Não, ali eu já falo. Um abraço lá, né? Um abraço lá, um abraço lá, um abraço lá. Aí eu já falo a minha família, a minha família gosta muito. Fernando, um prato que você goste muito, para dedicar para os amigos e espectadores. Ah, filé é a Daniel, filé cubana, adoro, massa. Filé? Filé é a Fidel Castro? Filé é a Daniel, filé cubana, filé é a Daniel. É, vamos ver a dica do Fernando. É, vamos ver a dica do Fernando. Muita gente, por falar nisso, por falar nisso, tem que ir embora. Outra, o pessoal deve achar que eu não gosto, tem nada contra o do governador de estado. Além da ideia de mudar o Palácio dos Bandeirantes para o centro de São Paulo, um prédio, também abandonar lá o projeto do Palácio de Inverno, em Campo de Jordão, hoje é quarta-feira. O governador sugeriu ao seu chefe de cozinha do Palácio dos Bandeirantes que ele substituir a feijoada de quarta-feira e ir para a sexta. Eu mostrei isso para a Virginia, né? Ele não quer mais feijoada na quarta, não, na quarta não, deixa para a sexta, sabe por quê? Beleza, sexta já está perto de final de semana, para melhor, ele realmente não é paulista. Se bem que a feijoada é tradicional no rio também. É, e a feijoada, não é, mas é tradicional no sábado. No sábado, no sábado. Eu gosto do sábado, ele já toma cerveja, pôr o zé catagodinho, e aí aquelas bostas sendo, por exemplo, os fáceis do dia a dia. Então é mais ou menos por aí, né? O Fernando falou filé Daniel ou filé cubano, lembrando filé e casco, né, cara? Dica do Maurício. Ovo à Provenção. Saímos da fazenda e fomos para o mar. Voltamos ao mar. Mas são dicas importantes. Virginia, dê a sua dica de um bom almoço para esta quarta-feira. Eu gosto demais. Paeja. Paeja. Paeja é valenciana. Sim. E tem outras aqui, tem o Carmes, né? Paeja tem até um frango. Eu gosto da paeja mais tradicional, né? É, isso. Mas, como eu também vou dar a minha opinião, foi falar do peixe, foi falar da carne, você falou da paeja, também podemos ir por uma boa massa, né? Uma boa massa. Então, vamos pegar, por exemplo, para hoje aí, um ravioli, né? Bem gostoso, suculento, puxado aí, com um pouco de manteiga e aquele molho, tomate, a bolonesa. Se a pessoa quiser também. Diga. Tomate? Molho, tomate. E manteiga? Não, não, a massa é puxada na manteiga, no final, e é colocado no molho. Então, tem dica para todo mundo. Tem massa, tem feijoada, para quem quiser, o governador pode passar para a cesta. Então, já não é mais duro. Então, cancelar a feijoada. Maurício, obrigado pela presença também. Obrigado, nosso abraço. Sempre há participação importante do Maurício, Fernando, prazer. Olha, tem esse assunto que a gente discutiu. Pouco mais de uma hora e meia. E mora com 46 agora, mas tem aqui, né? A Simônia Andrade, parabenizando o programa e dizendo, Ah, até quando teríamos chuva? Bom, eu não sei, mas segundo o estúdio do Climatempo, a temperatura ficará nessa casa aí, que estamos de 21 graus, 23 graus, baixando um pouco na noite e madrugada, até a passagem de quinta para sexta-feira. Aí, teremos uma abertura. Sexta, isoladamente, de tempo bom, né? Então, volta o tempo ruim no sábado. É, a alta possibilidade do sábado voltar ao tempo ruim, e aí, no domingo, novamente, pensar na abertura de sol entre nuvens. Então, não vá comemorando, não vá fazer como o Fernando, para fazer o churrasco no quintal, senão, agora, porque ele pode chover e mora a carne, que a carne é fraca. São dicas, meu detalhe, fazer aqui uma homenagem bem merecida, a Biedade. Biedade Mar. A foto foi publicada pelo ex-presidente do Palmeiras, lá, o... como que era, o... antes do... O Gariote? Nobre. O Palmo Nobre. Todo o palmo vence com a bandeira, eu converso com ela e tirou a foto lá em Rola da Roça. E parabenizar a dele. Também não quis aparecer nada, não é? Não está fugindo a vida, né? Não, ele é São Paulino. Ele é São Paulino, mas ela segurou a sua cabeça. É que eu acho, como ele foi lá, correia, ele viu todos os jogos dela. E foi apoiada na nossa situação, e ela segurou a bandeira e sorrindo, e foi lá, o Gariote, a bandeira, é isso aí, é São Paulino. Foi uma coisa extraordinária, só que acompanhar a questão, e a dificuldade musicalmente, o tênis feminino. A vitória da campanha do Rolão Garros, a vitória entre a frente e a nós um dos. E quase ela já passou no segundo lugar. E quem estava lá, inclusive, quem estava lá em Rolão Garros, e foi muito homenageado, e me arrepia, que é um cara fantástico, que eu vou tentar de conversar com ele duas vezes, o nosso querido Gustavo Quinto, e o Hugo, e o Hugo, de ocorrite, adoro o Hugo, em toda vez tem oportunidade, em homenageia o Hugo, e diz um dos maiores temícias, que me inspirou ao ser jogador dele, e o Hugo é uma figura fantástica, o Hugo tentava se esconder, se não dava, e o Hugo realmente é uma pessoa que, é um ídolo, e lá fora, queria respeitar isso. Ele também, ele também, ele também, ele pode pedir música no Fantástico. Pode, pode. Pode pedir. Fantástico, ele tinha uma humildade, também, inclusive, uma vez eu entrevistei, quase um jogo do Santos contra o, Havaí, em Florianópolis, e o Hugo estava assistindo o jogo, aproveitei, e disse, quem sabe um dia, o Havaí não se torne um real, uma prima, uma Barcelona, aí eu falei, é, eu tenho que trabalhar bastante, ele foi assim, sonhar não para de força, né, e isso eu só posso concluir, apesar de ser um negacionista, né, o Diopoli, que é realmente um mistério, não, o Diopoli, vai lembrar, a força mental que ele tem, vai lembrar que muitos também, analistas, comentaram o seguinte, Nadal não participou, dos nossos ríspos, porque o Nadal seria um grande, especialista, né, e o Alcaraz teve o problema, Alcaraz, já vem com problemas aí na sequência, com problemas de problema, e problemas de, ele faz que ele tem problemas de fibromialgia, que ele problemas da música, mas, é um esporte maravilhoso, Fernando, bom dia, até a próxima, Maurício, bom dia, Regina, bom dia, continua conosco, o Rádio está nisso, diga, é, o Cid Satarino, bom dia a todos, bom programa, parabéns para os convidados, um abraço também, sabe, a ele, fazer um, pedir para ele falar uns quadros, bonitos, para falar o reto no estúdio, nosso querido, é, é, caramba, ia acabar de falar o nome dele lá de São Vicente, proprietário, Donizete Teixeira, proprietário do Bazar Teixeira, um bazar dos mais antigos da região da Baixada do Santista, o pessoal que teve tribuna, mandava tudo que tinha a camisa do Santos, para ele empadrar, empadrar, eu não sou polícia, mas, quase empadrar, e faz aquela quadra lindíssima, o balaço, mas querido Donizete Teixeira, continue conosco, o Rádio está no meu 24 horas, música, e olha quanta informação, e muita novidade para vocês, tchau.